Verdadeira Miragem Verdadeira Miragem Diz que sou o seu menino, diz que sou seu carnaval Beija-me como nunca fui beijado por ninguém Toca-me como uma peça preciosa de cristal Ama-me com a força desse amor total Diz que sou o seu menino, diz que sou seu carnaval Junta a tua vida com o meu amor Não tenho saída, sou seu sou Só quero estar contigo e ter você aqui Junta a tua vida com o meu amor Não tenho saída, sou seu sou Só quero estar contigo e ter você aqui Só quero estar contigo e ter você aqui Só quero estar contigo e ter você aqui Verdadeira Imagem do meu dia a dia Naufraguei nesse mar, me salvei no seu coração Como estrela me guia pra ter alegria Na rota desse amor, navego essa paixão Não vai e vem, eu vou Felicidade, amor Vem me dar calor Amanhecer a te amar Beija-me! Como nunca fui beijado por ninguém Toca-me com uma peça preciosa de cristal Toca-me com uma peça preciosa de cristal Ama-me com a força desse amor total Diz que sou o seu menino, diz que sou seu carnaval Beija-me! Como nunca fui beijado por ninguém Toca-me com uma peça preciosa de cristal Ama-me com a força desse amor total Diz que sou o seu menino, diz que sou seu carnaval Junta! Junta tua vida com o meu amor Não tenho saída, sou seu, sou Só quero estar contigo e ter você aqui Junta tua vida com o meu amor Não tenho saída, sou seu, sou Só quero estar contigo e ter você aqui Só quero estar contigo e ter você aqui Só quero estar contigo e ter você aqui Aqui, aqui Só quero estar contigo e ter você aqui Tive você aqui Tive você aqui Tive você aqui Tive você aqui Tchau, tchau.